Vem perto, um pouquinho mais perto, Quase, quase mais perto, eu te quero beijar. Vem perto, um pouquinho mais perto, Vem, amor, mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto, um pouquinho mais perto, Ao meu lado mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto. Vem perto, um pouquinho mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto, um pouquinho mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto, um pouquinho mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto, um pouquinho mais perto, eu te quero abraçar. Vem perto, um pouquinho mais perto, eu te quero abraçar.